Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Cara, é muito louco essa conexão com a mulher quando você tá com ela, e até mesmo às vezes num começo de relação e relacionamento, que você vê que a parada não é só o sexo, que o sexo é muito bom, mas às vezes vocês se encontram 11 horas da noite e o sexo vai acontecer 4 da manhã. Porque às vezes todo aquele percurso ali, às vezes você tá dentro de um quarto, mas eu quero dizer o percurso, toda aquela dinâmica, né, aquela conversa, é tão bom que você nem percebe, você não fica só vidrado na parte sexual, obviamente que é super importante, que tem, mas envolve todo outro resto, né, toda outra coisa, assim, se é um negócio, é uma questão a se pontuar, assim, né? Cara, o sexo é consequência, sacou? O sexo, ele é consequência, ele vai acontecer ali, justamente por causa do momento que existiu antes. Às vezes o cara, ele vai buscando sexo, ele vai muito ansioso pra isso, ou a mulher também vai, né? Só que, cara, isso é fácil, isso é... Eu costumo falar a parada do seguinte, é caro demais você fazer sexo com uma pessoa que você não dormiria abraçado. Caralho! É caro demais, mano, é caro demais você fazer sexo com uma pessoa que você não dormiria abraçado com ela. Caralho! Não é? Não é? Porque, cara, a mulher, isso acontece muito com o homem, inclusive, o homem, às vezes, ele é movido por um impulso de fazer sexo, ele faz o sexo na hora que acaba, é natural, o homem tem aquele momentinho ali que ele quer... É o efeito rebratário, né? É o efeito rebratário, tem aquele momento que o cara quer dar uma desconectada, o cara quer tá afastado um pouquinho, ele quer que a mulher vá embora, quer mandar a mulher embora, etc. É natural, isso acontece. Mas ao longo da minha vida, entendendo os outros homens ao meu lado, eu falo, cara, não gaste a sua energia sexual, não vá desperdiçar a sua energia sexual com uma mulher que você não dormiria com ela abraçada a noite inteira. Entendeu? E a mulher é a mesma coisa. É muito simples, mano. Show. É, né? Essa foi louca. É até foda, porque assim... Na época que eu era solteiro, já passou por isso. Já dormiu com a mulher que ele... Já transou, como é que ele não dormiria abraçado? Ele ficou arrependimento depois, hein? É louco. Nossa, aquela coisa... Mas você só quer o quê? É verdade, né? Acontece, acontece. Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu?